Bom, voltamos aqui, aqui é Silvio Costa junto com o fiscal Luan e o assessor para assuntos aleatórios, Matheus Costa Aires Sobre a filmagem de Brenda ali, estamos aqui então na RS 118 Olha só o preço da gasolina, R$ 4,78 Eita, nós, tá muito caro, eita, que melhor assim o Brasil Vamos lá, olha a RS, tá muito bonita, tá ficando melhor ainda, minha gente Estamos indo para a gravataí, para a divisa de Sapucaia com gravataí E essa faixa está um tapetezinho, que coisa bem boa Olha só Luan É, tá ficando muito bom essa faixa E vocês que são de gravataí, respeitem essa obra que vai melhorar muito Olha, o nosso assessor Matheus está aí, sempre de olho Está tudo certinho É isso aí, muito obrigado Vamos lá Aqui, Silvio Costa Aí, o povo da RS 118, meu povo amarado E bote Jair Bolsonaro E rio Bolsonaro E bot